Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Miguel e eu sou um super, super fã do Brasil, assim como toda a gente já sabe. Eu sou o português mais brasileiro que pode existir, eu adoro o Brasil e eu quero muito ir para aí. Por isso hoje trouxe um vídeo controverso, controverso porque eu já fiz aqui outro react onde eu perguntava se o Brasil é um país pobre ou um país rico e toda a gente disse que o autor original desse vídeo era uma pessoa que não gostava do Brasil, que não gostava de mostrar o que era bom do Brasil, a ideologia dele era totalmente diferente, era contra o Brasil. Não sei se é verdade, se não, foi tudo aquilo que os inscritos me disseram, inscritos e não inscritos, que deixaram aí comentários que o vídeo não retratava a realidade do Brasil e que o Brasil era um país rico, segundo toda a gente aqui que deixou nos comentários, ok? Por isso hoje trago aqui um vídeo que eu encontrei que é do Mega Brasil, top 10 países mais ricos do mundo 2022, por isso é um vídeo muito atual. E é isso mesmo, hoje andava a navegar lá no site do Mega Brasil e encontrei este vídeo e então vou reagir a este, vou ver se o Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo e então, claro, vamos acabar com aquele mimimi que houve no outro vídeo lá atrás, ok? Então bora lá para o vídeo, mas antes disso inscreva-se no canal, no seu canal que só traz coisas boas do Brasil deixe o seu like e claro, deixe a sua sugestão para mais vídeos como este, diferente de música, de qualquer coisa que você queira que eu reaja, mas que seja originária do Brasil e que seja muito, muito bom, que dê boa fama a esse bom e tropical país, ok? Então agora sim, sem mais delongas, bora lá para o vídeo e partilhe, não se esqueça de partilhar é amar, partilhe o vídeo do Portugue, ok? Vamos lá ver se o Brasil pertence aqui ao top 10 países mais ricos 2022. Como eu já disse muitas vezes e aqui logo em décimo lugar, estando em décimo lugar, vejam bem, são só mais nove lugares para chegar ao topo e eu já disse que o Brasil é uma grande potência e que vai calar muito o país aí nesse mundo que tem a mania que são grandes e que são os maiores e que tumba, vão dizer, oh chupa aí ao paizinho, chupa aí ao meio mundo, chupa aí ao resto do mundo. É isso mesmo, porque o Brasil é aquele país com muito desenvolvimento, muito, tem muitas, tem muita coisa natural, muita, tem muita empresa, tem muita matéria-prima, tem muita coisa, é de loucos o que eu consigo aprender e o que eu consigo ver e o que eu consigo estudar acerca do Brasil e ver que é o país neste momento que mais possibilidade tem de desenvolver uma economia bastante grande e dar uma ratada a todos os países do mundo. Puxo para o mundo! Para mim a Itália é assim, é uma surpresa estar em nono lugar porque devido à pandemia foi dos primeiros países da Europa a sofrer bastante, é assim, se tem uma recuperação e se tem este PIB, 2 trilhões salvo erro, é assim, eu nem vi quando vi o nome de Itália passou muita coisa pela cabeça, é assim, é muita coisa, é um país a considerar quem vem para a Europa a considerar investir aqui pois provavelmente será um país com muito desenvolvimento. Tchau! 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 É assim, a França e o Canadá, o Canadá nada de novo, é um grande país, é um país que tem minério, que tem muita coisa também, e agricultura e por aí vai, não é a coisa. A França, claro, pelo seu tamanho aqui na Europa e o Reino Unido, agora que vem aí, o Reino Unido sempre foi um país bastante bom a nível económico, e eu falo isso porque aí eu sei do que estou a falar, e o Reino Unido, sinceramente, é um grande país, embora muita coisa mudou para podermos agora ir para o Reino Unido, mas é de considerar também o Reino Unido. A França, é assim, no meu entender, é um pouco pior só por causa do dialeto, da língua, porque é assim, nós aqui, o francês, além de nós termos muitos imigrantes dos anos 60 e 70 e 80, por aí vai, e alguns ainda mais jovens a emigrar para a França, hoje não tanto, mas os países de língua francesa, é assim, para quem não estudou, não sei porque é mais fácil, porque nós na escola temos francês dois ou três anos, eu tive cinco anos de francês e, no entanto, é assim, é uma língua, além de ter muitas palavras parecidas com o português, parecidas, atenção, é uma língua difícil, os verbos têm muita coisa, enquanto o inglês, claro, o inglês é uma língua muito mais leve. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A Índia tem e acho que também tem Modelos, marcas próprias A emergir aí já no mercado europeu E noutros mercados Estão com muito, muito desenvolvimento Também. A Alemanha, claro A Alemanha, grande país Língua extremamente difícil de aprender Pelo menos eu acho. Eu sempre que fui A Alemanha falei inglês Além de eu ser De eu ter nascido lá e ter saído lá muito Cedo O inglês é o que me safa e toda a gente Novos e velhos Praticamente toda a gente Fala inglês. Na França também Se fala muito inglês Agora toda a gente tem a dizer Ah, pois o inglês é universal. Não, não venham por aí Em Portugal encontra-se muita gente A falar inglês, mas também Principalmente jovens, mas assim Os 40 e muitos para cima Já não há assim com tanta Tanta frequência pessoas a falarem O inglês ou pronto Pelo menos aquele inglês que dá para Nós percebermos o que é que quer Cada um quer, entenda A Alemanha, pronto Pelo contrário Se a pessoa falar inglês E se conseguir trabalho na Alemanha Nem sei o que Eu passava uns anos, claro Que aprendo a falar alemão Mas é assim É um pouco difícil Eu também nunca tive muita vontade De aprender o idioma Mas assim Vejo que é bastante Bastante difícil A China cada vez mais É um país que eu considero Também uma grande potência mundial Eu penso que o Brasil e a China Vão ficar a liderar Por muito tempo Ou daqui para a frente Vão liderar os mercados económicos De todo o mundo É assim A China também tem um grande potencial Tem muita coisa eletrónica Tem muita Já não é tão chinesice Como era Na década de 90 e 2000 Que era aquela chinesice Toda atrapalhada Tudo Era tudo Trabalhava dois minutos Depois do resto da vida Já nunca mais funcionava Nem havia forma de consertar aquilo Hoje em dia Já há produtos baratos da China Com bastante qualidade Com bastante qualidade Os meus amigos E agora vamos saber Quem é o primeiro Quem eles consideram o primeiro Eu não acredito que seja Os Estados Unidos É assim o vídeo foi este meus amigos É assim não acreditava que fosse os Estados Unidos Porque os Estados Unidos Bem tal como o Japão Se vocês forem ver Os países com a maior dívida Ao estrangeiro São mesmo os Estados Unidos O Japão Esses países Também com grande desenvolvimento Têm a maior dívida externa E eu nunca pensei Que os Estados Unidos Ainda continuassem em primeiro lugar Mas claro Agora devido a grandes problemas Que há na Europa Isto e aquilo Provavelmente Os Estados Unidos É realmente Quem tem O maior crescimento Está em primeiro lugar Mas é assim Eu acredito muito bem Que estes Que estes Países Vão se alterar Durante estes Anos próximos Até 2025 Eu penso que o Brasil Vai estar a meio da tabela Ou mais acima ainda É o meu palpite Até 2025 E estou a dar um prazo Já bastante curto Eu penso que o Brasil Vai dar um grande Grande salto Depois deste Destes problemas Todos que houve Aqui na Europa E que estão a haver Que ainda não foram resolvidos Eu penso que o Brasil Aqui vai ter A grande oportunidade Mais oportunidade E é lógico Que se a Europa Abrir Certas Certas Coisas Que eles estão aí Ou que eles não queriam Negociar com o Brasil Se eles meterem isso De lado Eu sei que o Brasil Vai crescer muito E vai haver aí Muitas oportunidades De muita gente Enriquecer Nos próximos anos Porque vai haver Muita falta De muita coisa Eu não vou entrar aqui Em promenores Porque vocês sabem Que há uma guerra Aqui na Europa E os nossos fornecedores Inicialmente Ou pelo menos Até há algum tempo atrás Fornecedores aí Da meia parte Dos países Não Portugal Não muito Mas a maioria Dos países da Europa Dependiam Desse grande país Que neste momento Onde se passa Essa delicadeza De coisa Por isso Brasil Brasil Eu penso que o Brasil Vai dar um grande salto Um salto ainda maior E hoje acabámos por ver Que o Brasil Está em décimo lugar Nos países Mais ricos Mais ricos Do mundo Em 2022 Muito bem Meu Brasil Muito obrigado Por seres tão bom E ser gigante Pela própria natureza Como diz aqui O Mega Brasil Ok O vídeo vai ficando por aqui Amanhã novo vídeo Como é lógico Mas não se esqueça Inscreva-se no canal Deixe o seu like E deixe a sua sugestão Meus amigos A sua sugestão E o seu like É muito importante Para este canal Continuar a bombar Aí no Youtube Ok Então Até ao próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau